Meu nome é Márcio Meira, sou bispo da Igreja Anglicana no Brasil, de Ossésio de João Pessoa, aqui na Paraíba, e hoje eu quero compartilhar com você um vídeo falando um pouco sobre um grande movimento global que está acontecendo no seio da Igreja Anglicana, chamado GAFCON. GAFCON é uma abreviatura em inglês que significa Conferência Global do Futuro Anglicano, com uma sigla em inglês, Global Anglican Future Conference. O movimento GAFCON é uma família global de anglicanos autênticos reunidos para conservar e restaurar a Bíblia no coração da comunhão anglicana. Nossa missão é guardar o Evangelho imutável e transformador de Jesus Cristo e proclamá-lo, proclamá-lo ao mundo. Nós somos alicerçados na Bíblia, unidos pela Declaração de Jerusalém de 2008 e liderados por um conselho de primazes. Esses primazes representam a maioria dos anglicanos em todo o mundo. A jornada do GAFCON começou em 2008, quando o comprometimento moral, que havia um erro doutrinário muito grande e um colapso do testemunho bíblico em partes da comunhão anglicana internacional, isso atingiu um nível tal que a maioria dos líderes anglicanos do mundo inteiro sentiram uma necessidade de assumirem uma posição unida pela verdade. Eu estava lá quando essa conferência aconteceu, juntamente com uma multidão de mais de mil testemunhas, com primazes, acebispos, bispos, clérigos e líderes leigos que se reuniram em Jerusalém para uma conferência global do futuro anglicano, chamado GAFCON. A segunda conferência GAFCON, em 2013, foi realizada em Nairobi, no Quênia, e em 2013, na qual estavam presentes mais de 1.300 delegados de 38 nações, 27 províncias da comunhão anglicana. Através do comunicado e compromisso de Nairobi, o encontro deu aos primazes um mandato para levar adiante o trabalho do movimento GAFCON. A terceira conferência GAFCON foi realizada em Jerusalém, Israel, em 2018. GAFCON 2018 foi um dos maiores encontros anglicanos mundiais. Reuniu 1.950 representantes de 50 países, incluindo 316 bispos, eu era um deles, e tivemos também 669 clérigos e 965 leigos. O tema da conferência foi Proclamando Cristo Fielmente às Nações. O GAFCON 2018 mostrou o amadurecimento desse movimento com o lançamento de pelo menos 10 redes estratégicas globais para continuar proclamando Cristo com fidelidade. Dentre elas, Igreja Sofredora, Instituto de Treinamento para Bispos, que eu inclusive participei ano passado, Plantação de Igrejas, Educação Teológica, Ministério de Mulheres, Ministério de Jovens, Crianças, Parcerias de Missão Global, Oração, Força-Tarefa de Advogados e também de Desenvolvimento Sustentável. Eu, inclusive, faço parte de Plantação de Igrejas. Uma outra conferência foi realizada em 2019, para aqueles que, por razões políticas, não puderam comparecer a Jerusalém em 2018. Os delegados se reuniram em Dubai para cristãos fiéis em situações peculiares de restrição. A declaração final falou poderosamente do sentimento de traição que experimentaram quando o próprio evangelho, pelo qual eles estão sofrendo, eles que estão desvirtuando e negando em outras partes da comunhão anglicana. Isso os entristeceu. A cada cinco anos, os delegados de todo o mundo se reúnem para a Conferência Gafcon de uma semana, a fim de avaliar as oportunidades e os desafios de se pregar o evangelho em meio à cultura do século XXI, planejando então o futuro e desfrutando da comunhão juntos. Existem cerca de 85 milhões de cristãos na comunhão anglicana em todo o mundo. Eles estão espalhados por 40 igrejas regionais, também conhecidas como províncias. O Gafcon é um movimento global, dentro da comunhão internacional, que representa a grande maioria dos anglicanos ao redor do mundo. Cada província anglicana é liderada por um primaz, um arcebispo, nove dos quais são apoiadores ativos do Gafcon. Essas províncias são, portanto, consideradas províncias do Gafcon. Existe uma décima província do Gafcon, que é a Igreja Anglicana na América do Norte, a Acna, que está emergindo na comunhão anglicana internacional como uma igreja ortodoxa, lá nos Estados Unidos da América, no Canadá e no México. Isso ocorre porque as províncias históricas daquele continente, a Igreja Episcopal dos Estados Unidos e também a Igreja Anglicana do Canadá, abandonaram a ortodoxia anglicana, baseada na Bíblia Sagrada. Uma décima primeira província do Gafcon é a Igreja Anglicana no Brasil, que surgiu depois que a Igreja Episcopal, considerada liberal do Brasil, também abandonou a ortodoxia bíblica. A Igreja Anglicana no Brasil, ela sim, é reconhecida pelos primazes do Gafcon, como uma província reconhecidamente pela grande maioria internacional anglicana. Gafcon é um movimento fundamentado na Bíblia, que se submete à autoridade das escrituras. O apóstolo Paulo lembrou a Timóteo, em 2 Timóteo 3, 16 ao 17, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, e também para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Paulo estava deixando claro para o seu jovem pupilo, que embora escritas por homens, as palavras nas escrituras sagradas foram originalmente sopradas pelos lábios de Deus, nos corações dos escritores, e é assim a Bíblia, portanto, a palavra escrita de Deus. E porque Deus é soberano e incapaz de errar, assim é a sua palavra. Ela contém os principais princípios e ensinamentos para que a humanidade seja, sim, totalmente equipada para viver da maneira que Deus deseja. Assim como Deus nos deu a Bíblia, ele também deu aos seres humanos a razão e o testemunho histórico da igreja para discernir questões de fé. Mas o Gafcon acredita que as escrituras são autoridade superior. É o último tribunal de apelação de doutrina, porque é a vontade revelada de Deus. Todos os documentos fundamentais do anglicanismo, dentre eles os 39 artigos de religião, o livro de oração comum e as homilias, insistem nessa autoridade suprema. Infelizmente, há pessoas dentro da comunhão anglicana, incluindo províncias inteiras, que rejeitaram a autoridade da palavra escrita de Deus e confiaram em sua própria razão. Isso tem sido mais evidente na área da ética sexual e da sexualidade humana. E é por esse motivo que o Gafcon foi formado, para pôr de volta a Bíblia no coração da comunhão, para que o evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, não seja desvirtuado. O Gafcon é firmemente ortodoxo. Nós defendemos os princípios e doutrinas fundadores da igreja, que estão enraizados nas escrituras sagradas, conforme é afirmado na Declaração de Jerusalém, que declara a doutrina da igreja está fundamentada nas escrituras sagradas e nos ensinamentos dos antigos pais da igreja. Em particular, essa doutrina pode ser encontrada nos 39 artigos de religião, no livro de oração comum e no ordinal. Revisionistas dentro da comunhão teriam a igreja se afastado de suas raízes ortodoxas, baseados na Bíblia. Eles ignoraram o aviso de Paulo de não estar em conformidade com o padrão deste mundo, Romanos capítulo 12, versículo 2, e permitiram que o secularismo ocidental dominasse a sua visão de mundo. O Gafcon está aqui para reunir anglicanos fiéis ao redor do mundo, para lutar pela verdade que foi transmitida pelos apóstolos. A fidelidade anglicana, a nossa herança apostólica, é simbolizada pela prática da imposição de mãos pelos bispos na consagração de um novo bispo. Afirma-se que esta prática é uma continuação de uma linha de sucessão apostólica, que remonta aos primeiros dias da igreja, mas não estabelece um direito não qualificado ao reconhecimento e autoridade espiritual. É um símbolo vazio se os bispos deixarem de ser fiéis, sucessores dos apóstolos em seus ensinamentos bíblicos. O apóstolo Paulo expôs o que é exigido de um episcopado fiel, como acontece com todos os ministros do Evangelho, quando ele instruiu Tito, que como um superintendente, um supervisor, deve manter-se firme a palavra confiável, como ensinada, para que ele possa dar instruções sobre sã doutrina. E também para repreender os que a contradizem, Tito 1.9. No Brasil, oficializamos nossa província da Igreja Anglicana no Brasil, no dia 12 de maio de 2018, com a instalação do bispo Miguel Uxoa Cavalcante como seu primeiro arcebispo e primário do Brasil. Antes, deixa eu te contar a história resumidamente. Em 2005, o bispo de Recife, Robson Cavalcante, e 90% do seu clero da Diocese foram excomungados pela Igreja Episcopal Liberal do Brasil. Embora tenham perdido alguns dos seus prédios, a Diocese continuou com um programa robusto de ação social, de evangelismo, de plantação de igrejas e de cipulado. De 2005 a 2009, a Diocese dobrou o tamanho. E nos anos seguintes, apesar do trágico assassinato do bispo Robinson, a Diocese continuou a crescer. E os seus líderes trabalharam com os primazes do Gafcon para organizar a eleição de um novo bispo. Em 8 de dezembro de 2012, o bispo Miguel Uxoa foi consagrado como bispo diocesano. Nos próximos anos, as regiões da Diocese de Recife se desenvolveram e multiplicou, passando de uma parte para três dioceses. Recife, Vitória e João Pessoa, o qual eu sou o bispo diocesano. E mais uma região missionária, com igrejas nos quatro cantos do Brasil, mais Colômbia, Panamá, e igrejas em fase de plantação na Europa, Alemanha, Portugal e em Guiné-Bissau, no continente africano. Isso levou à formação de uma nova província, biblicamente ortodoxa, que foi reconhecida pelo Conselho dos Primazes do Gafcon e aceita no Conselho Sul-Global, representando hoje a maioria esmagadora dos anglicanos no mundo inteiro. Para você conhecer melhor a nossa fé através da Declaração de Jerusalém, acesse o nosso site www.djp.anglicananobrasil.com djp de diocese de João Pessoa e saiba como nós resumimos a nossa ortodoxia bíblica através desse movimento global através do Gafcon. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso agora mesmo, dê um like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que tenham o desejo de conhecer um pouco melhor esse ramo histórico do protestantismo anglicano, que é e permanece fiel às Escrituras Sagradas até os dias de hoje. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Semana que vem tem muito mais. Deus abençoe você. A CIDADE NO BRASIL